Se você acha que todas as scooters são fraquinhas, não dá para pegar a estrada, assiste este vídeo até o final que você vai se surpreender. Esta é a scooter da Dafra Cruisin 300, uma motocicleta que tem um visual esportivo e utiliza o mesmo motor da Citicom 300. E neste vídeo você vai saber tudo sobre ela, características técnicas, desempenho na cidade e estrada, consumo, valor do seguro e claro, a minha opinião sincera com os pontos positivos e negativos. Se você é novo por aqui, eu sou a Amanda Pagliari e este é o canal de moto mais charmoso do Brasil e que também traz os vídeos mais completos sobre motocicleta. Então eu convido a você a fazer parte deste canal clicando no botão aqui embaixo, inscrever-se e ir do lado no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. A Cruisin 300 foi apresentada no Brasil na metade do ano de 2022 e chegou ao público no final do mesmo ano. E este scooter é montado em Manaus através da Dafra, tá bom? Porém a fabricante é uma velha conhecida de nós brasileiros, a taiwanesa sim. E ela já tem parcerias de sucesso com a Dafra aqui em nosso mercado, a mais famosa delas é a Citicon 300. Mas também tem outros modelos como por exemplo a Citicon HD 300, assim também a Maxine 400 e também ela é fabricante da NH 190, NH 300 e claro, da irmã mais nova da família Cruisin, a Cruisin 150. E o modelo não é uma motocicleta propriamente dita, né? Ela é uma scooter, já que você senta nela ao invés de montar como uma motocicleta e muitos caracterizam ela aí, categorizam ela no segmento de Maxi Scooters, ou seja, uma scooter robusta para você tanto rodar na cidade, mas principalmente pegar estrada com muito conforto e segurança. E para quem se destina? Bem, na minha opinião, ela sim pode ser utilizada como meio de transporte, tem essa proposta de você andar na cidade, né? Com muito mais esportividade, motor mais robusto do que as scooters pequenas de entrada, né? E qual é a vantagem de você, por exemplo, pilotar uma scooter e não uma motocicleta? Ela tem esse escudo aqui, ó, frontal, que te protege não só o seu corpo, né? Mas principalmente a sua roupa. Então uma pessoa, por exemplo, que vai trabalhar de roupa social, ela chegaria mais limpa, digamos assim, do que se estivesse pilotando uma motocicleta. Além disso, ela tem essa plataforma que você não precisa trocar marcha. Então, por exemplo, um sapato social já não estragaria. Então essa é uma vantagem. Outra, claro, é além de você andar com ela na cidade para se locomover, né? Para você ir para a faculdade, trabalho, você também consegue pegar estrada com ela, já que ela é robusta, o motor dela tem fôlego para levar não só piloto, mas também garupa. E o bom que você escuta, ela atende os dois públicos, né? Tanto para quem quer rodar na cidade com economia, praticidade, agilidade e também pegar estrada. Ela não precisa ter, por exemplo, uma moto maior para fazer aí longas viagens. Mas, claro, se a pessoa tiver, né, um carro ou uma moto maior e quiser só usar aqui a Cruisin 300 para andar na cidade e viagens curtas, claro, ela também se encaixa assim. E eu não recomendo ela para iniciantes, já que ela é um scooter um pouquinho pesado. Então, o iniciante que não tem experiência pode sentir um pouquinho de dificuldade com essa scooter. O ideal seria mesmo começar com a irmã menor, né? A Cruisin 150. Porém, se a pessoa mesmo assim acabou de tirar a CNH, faz questão de levar essa scooter, não vai ter muito susto. É só pegar um pouquinho aí a prática com ela que não vai ter dificuldades. E o visual dessa scooter está incrível. Realmente, como vocês podem ver, visual esportivo, agressivo. Diversas partes da carenagem aqui tem diversos vínculos, né? Dando esse ar aí mais esportivo, bem agressivo mesmo. Eu gosto dessa carenagem que ela tem composição de algumas cores. Então, nós temos aqui a cor principal, que é o azul fosco, muito bonito, bem requintado. Ela faz uma composição aqui com o cinza e o preto brilho, também algumas partes da carenagem. E diversas partes aqui da scooter, você consegue ver o acabamento imitando o carbono, né? O carbono. Então, eu achei muito bonita a requintada. E a scooter, ela está toda escurecida, como vocês podem ver, chassi, né? A parte de rodas, aqui o retrovisor e também o escapamento. Você não vê nada cromado, apenas os parafusos. Então, isso me chamou a atenção, porque tem um visual aí mais requintado. Ela tem pouquíssimos adesivos. E aqui a gente tem, ó, o nome Cruisin em alto relevo. Muito bonito. De maneira geral, gente, eu gostei do acabamento dessa scooter. Eu gostei que eles colocaram até um adesivo vermelho na roda aí, pra dar um charme a mais. Aqui nós temos essas duas tampas que dão um acabamento na bolha e escondem visualmente os parafusos. Ela tem ajuste de dois níveis, mas você vai precisar usar a ferramenta de esparafusar pra colocar no melhor ajuste que você preferir, tá bom? O retrovisor aqui, ele é avançado. Então, como vocês podem ver, diferente de outros scooters aí que a gente tem no mercado, que geralmente fica no guidão. Eu gostei aqui da posição do retrovisor. Na GoPro, eu já vou mostrar pra vocês se realmente é eficiente. Ele tem acabamento aqui em carbono muito bonito e olha só que legal, ele é retrátil. Então, aquele momento, aquele corredor bem pesadão, caso você seja tendo alguma dificuldade, você pode recolher rapidinho só pra você passar. Aí ele volta aqui. E o Pisca, olha que bonito, ele é integrado aqui com o retrovisor. Muito bonito, na minha opinião. E ela vem com farol duplo. Na verdade, são dois canhões de luz. Eles iluminam muito bem a noite, ó. Acredita na mandinha. Eu testei realmente. Me surpreendeu o poder de iluminação aqui dos dois faróis. Aqui na lateral, a gente tem luz de posição, também em LED. Aliás, ela é full LED. E a lanterna também tem um visual muito bonito. E eu gostei aqui, ó, do design dos piscas traseiros, que ficam meio saltados. Dando um acabamento muito interessante aqui pra rabeta dessa scooter. Aliás, a alça do Garupa, muito bonita, na minha opinião. Bem esportiva. Orna aí com visual, né? Com essa pegada mais agressiva, né? Mais esportiva da Cruisin. Tem uma boa pegada. Então, quem sentar aqui atrás não vai ter dificuldades. Ela não vem com suporte aqui de baú. Muito útil, né? Porque além do espaço debaixo do assento, é interessante você também colocar um baú na sua scooter. Principalmente se você for viajar. Então, a minha dica pra você que tem uma Cruisin, é colocar o suporte de baú. E ela já vem com cavalete central de fábrica. Muito útil, inclusive, pra você estacionar em terrenos irregulares. Já que ela não vem com freio de estacionamento. E a pedaleira aqui do Garupa é muito bonita e retrátil. Só você apertar aqui que sai. Com acabamento emborrachado. E para fechar, é só você vir aqui, ó, com suavidade que já fecha. E o assento, ele é do tipo único, em dois níveis. Amplo, né? Muito largo. Tem duas texturas aqui no acabamento, né? Aqui você tem uma textura mais com gripe, né? Pra você ter até mais firmeza nas pernas e escorregar menos. Aqui já na parte central dele, né? Já é um acabamento mais macio. Aqui na parte do Garupa também tem uma outra textura, né? São três texturas. Também tem mais uma aspereza, pra dar mais segurança pra você se apoiar aqui no escorregar. Já aqui temos o apoio de lombar para o piloto bordado aqui, cruicinho. E eu gostei muito dessa costura na cor branca. Achei que dá um destaque maior aqui no assento, né? Eu vou subir aqui pra vocês verem. Ela está no cavalete central. Deixa eu baixar ela. Ela tem 75 centímetros do assento até o solo. Eu tenho 177 de altura, então pra mim sobra pernas, não tenho dificuldade. Só pra nível de comparação, ela é um pouquinho mais baixa que a Sitcom. Outra coisa que eu percebi é que ela não é tão larga aqui no meio das pernas, então não precisa abrir muito as pernas pra colocar os pés no chão, me dando mais firmeza. E eu consigo colocar aqui com facilidade, então não tenho dificuldade nenhuma para parar com a scooter. Em relação à posição de pilotagem, bom, nós temos aqui a plataforma, tá? Ela não é piso plano, que o tanque fica aqui nessa parte. Então, plataforma, primeira posição de pilotagem com as pernas numa angulação de 90 graus, pra você pilotar aqui com muito conforto. Tem realmente scooter na mão. E tem uma posição aqui, ó, um pouquinho avançada, né? Pra você esticar as pernas, principalmente em viagens, né? Na estrada, traz mais conforto. Confesso que me surpreendeu que geralmente as scooters que têm essa segunda posição, você fica com a perna toda encolhidinha, né? Mas pra mim, não. Eu tenho que conseguir colocar aqui as pernas com muito conforto. Ok, que eu sou a pernuda mesmo, mas acredito que pra pessoas altas não terá dificuldade na questão de ergonomia. Então, posição de pilotagem aqui, muito confortável. Eu vou testar o assento do garupa pra vocês verem. Vou colocar aqui, ó. Garupa também fica com a posição de angulação das pernas muito confortável, então não fica com a perna muito dobrada, trazendo desconforto, principalmente na estrada, né? Você fica rodando muitas horas. Então, acredito que pra garupas, essa scooter aqui é confortável. Já já vou testar pra vocês e falo no final do vídeo se ela é boa ou não para levar garupa. Mas, de maneira geral, aqui o assento confortável, aparentemente, você consegue apoiar aqui nas alças sem problema algum. E ela tem 180 quilos de peso seco, ou seja, sem considerar os líquidos e o tanque de combustível que tem capacidade para 12 litros de gasolina. E eu já abri aqui pra vocês verem. Só abrir aqui essa portinha, desrosquear aqui e ter acesso ao abastecimento. Inclusive, esse tanque de combustível é maior que o da CITCOM. E pra gente abrir aqui o espaço debaixo do assento, basta vir com a chave, né? E girar para o sentido anti-horário. Se é escrito CIT aqui... O que eu gostei desse assento é que ele tem esse pistão aqui da suavidade na hora de você fechar ou abrir o assento, tá? E ele tem também aqui na parte interna uma luzinha de LED pra te trazer mais visibilidade pra você achar os seus pertences, principalmente à noite. Te respondendo, Anderson, a Dafra não divulgou a litragem na capacidade líquida aqui da parte interna, porém, como você está vendo aí, cabem dois capacetes e também mais algumas coisas, né? Ficou abarrotado? Ficou abarrotado, mas fechou. A chave do scooter não é presencial, tá bom? É uma chave normal. E aqui na parte do contato, você tem uma portinhola, né? Que você consegue apertar aqui esse botão preto. Shut. Então a gente, ó, fecha. E pra que serve isso, minha gente? Bom, existe uma técnica chamada mixar a motocicleta. Então que a bandidagem aí vem com uma chave mixa ou até uma ferramenta com chave de fenda e eles arrombam basicamente o miolo e ligam a motocicleta ou no caso aqui a scooter. Quando você traz essa porta aqui dificultando a vida da bandidagem, é um ponto positivo, né? Porque pelo menos vai dificultar um pouco a vida do bandido. E esse sistema não é novidade. Algumas motocicletas antigas já traziam essa funcionalidade e para abrir a comporta tem uma chave sextavada na chave, na parte de plástico, como vocês estão vendo. E aí é só encaixar certinho na posição pra você ter acesso aqui ao contato. Bem, aqui na lateral direita nós temos um porta-luvas, né? Um porta-objetos. Ele não tem chave, nem é travado com o scooter. Pra você ter acesso, só apertar aqui e você vai conseguir colocar os seus pertences como carteira celular. E o bacana é que tem duas tomadas. Uma USB pra você recarregar o seu celular e também uma 12 volts pra você usar aí com adaptador. Então você pode recarregar outros equipamentos além do seu celular. É uma coisa boa. Em relação aos botoeiros, nós temos aqui do lado direito o botão para cortar a corrente do motor. E aqui nós temos pisca alerta. E aqui embaixo o botão para ligar a scooter. E aqui do lado esquerdo nós temos outro botão pra você abrir o assento. Porém, esse botão aqui funciona com a motocicleta ligada. Ou seja, você não precisa desligar pra virar a chave. Ao contrário, para abrir. Basta ela estar ligada e apertar aqui que você já vai ter acesso. Nós temos aqui buzina. Aqui nós temos seta pra esquerda e também pra direita. Aqui em cima o botão do farol alto. E aqui atrás, lampejador. Como vocês perceberam, toda vez que eu aperto aqui, dá pra ouvir o relê funcionando. E o painel da Cruisin é muito bonito, na minha opinião, com essa borda aqui prateada. Dá um destaque. Ornando com o design da scooter. Quando a gente liga, nós temos acesso aqui, dois relógios analógicos nas laterais e uma tela em LCD. Aqui na parte esquerda nós temos velocímetro, tá? Tanto em quilômetro por hora quanto em milha. Bem bonito. E aqui na parte direita nós temos conta-giros. Aqui na parte de cima nós temos as luzes espias, como por exemplo, das setas e também do farol alto, como vocês podem ver. E aqui na parte central nós temos uma tela em LCD. Para você trocar as informações do painel é diretamente no painel aqui do lado direito. Aqui a gente faz as trocas na parte de baixo da tela. Então nós temos aqui odômetro total, 3.814 quilômetros. Nós temos o odômetro parcial, né? A informação para você trocar o óleo e só. E aqui na parte central, propriamente dita, nós trocamos com o botão aqui que diz S. Então aqui nós temos relógio, aqui voltagem da bateria e só, gente. Do lado esquerdo, na parte central da tela em LCD, nós temos marcador de combustível e do outro lado temperatura do motor. E na parte de cima nós temos algumas informações, inclusive tem até uma motinha, na verdade um scooter, né? Ela mesma está ali na tela. Isso quer dizer que o cavalete lateral, o pezinho está acionado. Eu vou levantar, olha só. Sumiu aqui a motinho, então eu posso ligar sem problemas. Nós também temos umas luzes espias, informação de serviço, temos o ABS e uma bomba de combustível. Quando ela chega na reserva, ela vai acender para te alertar. Os manetes não possuem regulagem de amplitude aqui para a sua mão e ela é uma scooter com transmissão automática CVT, ou seja, não precisa trocar marchas, é basicamente aí acelerar e frear. E aqui fica o freio da roda dianteira e aqui no manete esquerdo, onde seria tradicionalmente a embreagem, né? Para você trocar as marchas, é que funciona o freio traseiro. Você não tem freio nos pés como uma motocicleta convencional. E ambas as rodas possuem um sistema anti-travamento ABS, tá bom? E na roda dianteira nós temos disco único com 260 milímetros de diâmetro. E uma coisa interessante em relação aos freios é que ela vem com mangueira de aeroquipe, que é uma malha de aço que reveste a mangueira do freio, trazendo mais segurança na frenagem, já que com a alta temperatura aí você utilizando o freio, numa moto que tem uma mangueira convencional, pode dilatar, causando aí deficiência na frenagem, podendo ocasionar. Claro, nem sempre acontece, mas no caso da mangueira da aeroquipe você tem mais segurança e eficiência na frenagem, uma coisa muito legal. E as rodas são de liga de alumínio e utilizam pneus sem câmara de ar e tem aro 14 na dianteira e aro 13 na traseira. E na suspensão dianteira nós temos garfo telescópico convencional com 88 milímetros de curso e na traseira duas molas com 75 milímetros de curso e ajuste na pré-carga. Lembrando que você precisa fazer sempre o ajuste igual nas duas molas, tá bom? Para não comprometer a sua pilotagem. E o motor que equipa esse scooter é o mesmo que vai na City com 300, é um mono cilíndrico com refrigeração líquida e com 278,3 centímetros cúbicos que geram aí 27 cavalos de potência máxima a 7.750 giros e 2,7 quilograma força a metro de torque máximo. E agora que eu já te apresentei a Cruisin 300 no detalhe, chegou a minha vez de rodar com ela pelas ruas de São Paulo e também pegar estrada e claro, finalizar o vídeo com os pontos positivos e negativos, valor do seguro e consumo. Mas antes de vir na minha garupa, que tal deixar o like, hein? Se você está gostando do conteúdo desse vídeo, está achando ele completar e também bem produzido, eu peço o seu like. Deixou o like? Agora sim, vem na minha garupa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos ver se ela com esse tamanhão todo vai conseguir passar aqui nos corredores Vai ter a agilidade de um trânsito carregado, né? Que é a principal vantagem de uma scooter, né? Você ter praticidade e agilidade Praticidade ela tem, né? É só você acelerar e frear Que é mais praticidade do que isso Agora, a agilidade a gente vai descobrir agora no corredor Nossa, impressionada aqui, ó Com agilidade pra curvar essa scooter Curva muito Você acha que ela é trambolhão? Mas, nossa, ela curva muito Uma coisa que eu gostei desse scooter É que o motor é silencioso Olha Gostei Gostei mesmo E achei ela muito ágil também, né? Tá aqui, ó 50 km por hora Acelerei Nossa, respondeu muito forte Então, a retomada dela Eu achei muito boa Tá aqui pra um scooter, né? Porque quando é moto convencional O que você faz? Quando você quer puxar toda a força Você reduz marcha E faz ultrapassagem, né? E acelera Pega mais fôlego, digamos assim Já com o scooter você não tem marcha Então, às vezes Tem um delayzinho, assim Entre você acelerar e ela responder Mas não A saída dela é muito forte Nossa, aqui Um monte de remendo É bom pra quê? Pra testar a suspensão Inclusive, o Anderson me perguntou isso, né? Suspensão dela Olha, Anderson Até agora não deu o final de curso Achei bom A traseira Nem a dianteira É... Suspensão de scooter Não faz milagre Não tem curso Pra você ter aquele conforto No entanto Essa scooter aqui Me surpreendeu Nossa, suspensão Eu gostei E outra coisa, gente É que Diferente da Cruisin 150 Essa aqui não raspou Em nenhum momento Eu fiz o teste Da Cruisin 150 Tem vídeo aqui no canal Vou deixar o link Na descrição E no card E ela raspava Ramposicionamento Lombada Nossa, raspava muito Essa aqui eu passei Em todas as lombadas Que eu vi Eu passava E nenhuma raspou Me surpreendeu Surpreendeu mesmo É... A irmã menor É sim Mais ágil Eu vi o Denis Mas me surpreendeu A agilidade dessa scooter A questão de mudança De direção Pra curvar É... Nossa Pra você Encontrar na cidade Com ela Muito boa Viu Não deixa Nada devendo Para as concorrentes Então é uma coisa boa Outra coisa que eu gostei Dela É a retomada Então o motor Ele é bem na mão Bem vigoroso Já de saída Você sente Toda a força Então isso até ajuda Na agilidade Que você não tem um delay Né? Ela fica bem na sua mão Então é isso Olha gente O que eu posso dizer Para vocês Na cidade Na minha opinião Ela está aprovada Cumpre bem a proposta Aqui no corredor No trânsito carregado Vocês viram que ela vai bem Mas ela tem também A proposta De viajar Né? Pegar a estrada Então bora fugir do trânsito Bora pegar a estrada Com ela Teve um momento Que ela quase bateu 150 Mas Eu não consegui não Agora na descida Aí ela vai bater né Mas está reta Com subidinha Não consegui bater O 150 Aí estou sem garufa Então é isso O Juker Quer saber O top speed dela Parece Pelo que eu pesquisei Que ela é limitada A 150 E pouco 155 km por hora É Eu consigo chegar No 120 Facilmente Então ela está aqui A 120 Que é a velocidade Aí máxima Das nossas estradas Né? Então ela consegue viajar Facilmente Consegue chegar No 130 Ou seja Com garupa E um pouquinho De peso a mais Você não vai ter problema De desempenho Com esse scooter Uma coisa Que eu queria comentar Em relação A velocidade final Também não adianta Ir muito rápido Com ela Porque Acima de 140 Eu senti um pouco De estabilidade Ainda mais Se passa caminhão Até porque Ela não tem Aerodinâmica Para isso Então Você pode Se sentir Um pouco Inseguro Eu acho Que talvez Se tivesse Rodas maiores Aí ela Teria um pouco Mais de estabilidade No entanto Aí ela perderia Espaço Debaixo do assento Né? E o Marcos Ele perguntou Se ela é Confortável Para viagens Em relação A posição de pilotagem É muito confortável Vou até esticar Aqui ó Para a nona Aqui para frente Dá um confortozinho Assim A cara esticadinha Nas pernas Né? Após Longos quilômetros Mas eu prefiro Ainda Na posição De 90 graus Acho que Eu estou mais Acostumada Com o scooter No ângulo De 90 graus Gosto bastante É... O guidão Fica próximo A mim Então eu não preciso Fazer muito esforço Com os braços Fico em uma posição Aqui muito Confortável Eu acho que a ergonomia É um dos pontos altos Aqui dessa scooter Tanto na cidade Mas na estrada O assento Eu estou sentindo Ele é um pouquinho duro Viu? Viu Marcos? Se fosse minha Certamente Eu acho que eu ia Mandar fazer Aí o banco Para deixar Mais confortável Né? É... Outra coisa Que putz É ruim Mas não tem como mudar É a questão Da bolha Né? É... Está vindo todo o vento Na minha... No meu capacete Até reduzir aqui A velocidade Para conseguir Dar uma... Para vocês conseguirem ouvir Né? Dar uma boa locução Aqui no áudio Para vocês conseguirem ouvir bem Aqui na estrada Tem uma ótima visibilidade Aqui nos retrovisores Então para viajar Acho uma boa escuta O que mais me incomoda Mesmo é a bolha A gente O assento Bolha e assento É me incomodando Tirando isso É... Sabe? Painel Com a visibilidade Nossa É ótima E o Marcelo Me perguntou aqui O consumo Bem gente Comigo Uma média de cidade E estrada Andando forte Confesso Sem garupa Ela fez consumo Médio de 26 27 km por litro No entanto A gente sabe Consumo depende muito Do piloto Então ela pode fazer Mais ou menos E eu peguei aí Relatos na internet De proprietários Conversando também Com seguidores Que possuem Ou uma Cruisin 300 Ou uma Citicon Né? Ou a Citicon HD Que utilizam aí O mesmo motor Claro que varia um pouquinho Né? O peso Mas o motor De maneira geral Né? O consumo É o mesmo E eu vi Que esses relatos A galera faz Desde 23 km por litro Aí 22 Se andar Bem puxado Carregado Né? Com mala Bagagem E tudo mais A tela Pode chegar aí A cerca de 30 km por litro Realmente Surpreendente Você tem uma Cruisin 300 Ou uma Citicon Tanto a 300 Quanto a HD Escreve nos comentários Qual o consumo Que você faz com ela De maneira geral Eu achei Bem econômica E aí? Será que ele é visada Para roubo? Eu sempre falo Faça seguro Independente do modelo Da marca Da sua Moto Ou scooter Eu tenho scooter E tenho seguro Faça pelo menos Aí de furto E roubo Para não ficar No prejuízo Principalmente Se você ainda Está pagando Aí o seu veículo Está em financiamento Então Para fazer a cotação Aqui do seguro Eu vou pegar um perfil Na média dos seguidores Aqui do canal Vou pegar um perfil De homem Vou pegar aqui De 38 anos Vou usar o CEP De Moji Das Cruzes Estou fazendo a cotação No site Da Protex Que o valor Que o valor Sai na hora É muito interessante E você de qualquer lugar Do Brasil Consegue fazer a cotação Só clicar no link Está aqui na descrição Ou apontar a câmera Para o QR Code Que está na tela Fazer aí Conforme o seu perfil Se você é homem É mais velho Ou mais novo Mora em outra região Não importa É só fazer a cotação Que o valor Sai na hora E aqui eu já tenho Diversas opções De seguro E também De seguradora Temos diversas opções De seguro Então nós temos aqui Desde o mais baratinho Que é furto e roubo Sem assistência E o valor aqui Ficou 939 reais E 60 centavos Esse valor É anual Você ainda pode parcelar Mas você Meu seguidor raiz Que está com o sininho Ativado E inscrito Nesse canal Vindo maravilhoso E mais charmoso Do país Paga mais barato No mesmo seguro Para o mesmo perfil Com cupom Motoplay Como que faz Para ter desconto É só clicar no link Está aqui na descrição Ou apontar a câmera Do seu celular Para o QR Code Que está na tela Que pronto Você já vai fazer a cotação E o valor Com desconto Fica 689 reais E 4 centavos O mesmo seguro Para o mesmo perfil Descontão Faz o teste aí Que vai aparecer Com cupom E sem cupom E veja se não É vantajoso E aí Temos outras opções De seguro Temos seguro furto E roubo E também proteção Em caso de danos A terceiros O valor ficou 1.225 reais Já com desconto Tem outro aqui Que é furto e roubo Mas com assistência Mas com assistência 24 horas 100% da FIP 816 reais Valor anual Você pode parcelar Está querendo o seguro Completar Com colisão Para você reparar A scooter Além de furto e roubo Você por exemplo Caiu Tem a carenagem Você quer consertar Pelo seguro Lembrando que tem franquia Danos materiais Corporais Você também pode Aqui na Protect Me Tem essa opção O valor vai ficar 3.035 reais E aí alguns centavos Já com desconto Motoplane Então não perde tempo Não feche o seguro Da sua scooter Ou moto Sem falar com a Protect Me Antes Sem contar Aqui no link Está aqui na descrição Ou no QR Code Que está na tela Porque na Protect Me É muito fácil Clicou Cotou Fechou E agora Eu vou falar Dos pontos positivos E negativos Da Cruisin 300 Você aí tem todo o direito De concordar Discordar Ou até complementar Usando os comentários De maneira respeitosa Mas antes Precisa se inscrever No canal Motoplay Para comentar à vontade E os pontos Que eu vou citar agora Tanto positivos Quanto negativos São na minha opinião Se algum não faz sentido Para você É só desconsiderar E começando pelo design Não tem como não Se encantar com o design Desse scooter Eu acho que muita gente Acaba comprando Até uma Cruisin 300 Pelo design Agressivo Esportivo Eu acho que a mais bonita Dentre as scooters De 300 cilindradas Que a Dafra oferece Ela não veio Para substituir A City Com 300 E sim Para ser a topo de linha E aí o consumidor Vai escolher Qual for o melhor Custo-benefício Falando custo-benefício Eu acho que Full LED É uma coisa muito bonita Que me atrai Não só Pela estética Economia de bateria Que faz Mas também Esses dois Canhões de luz Aqui Iluminam muito bem A noite E aqui Outro ponto positivo É o retrovisor retrátil Achei muito bom Muito útil Então ponto positivo Outro ponto positivo É a ciclística Nossa Me surpreendeu Quando eu olhei A ficha técnica Eu falei Nossa 180 kg de peso seco Ou seja Ela vai superar isso Para manobrar Ok Confesso um pouquinho Dificultoso Digamos assim Mas nem tanto Mas rodando Meu Deus Realmente muito ágil Na mão Para fazer curva Esse scooter Me surpreendeu Embora ela tenha Um entre-eixos Comprido Nossa Muito ágil Isso se deve Também As rodas menores Ela tem rodas menores Comparada A citycom Então traz mais agilidade Para rodar na cidade Trânsito carregado Gostei bastante Então ponto positivo E embora Não venha Com um sensor De presença Já já Vou falar isso Nos pontos negativos Eu gostei Que ela vem Com essa comporta Aqui Fechando o contato Da scooter E isso na prática Pelo menos dificulta A vida da bandidagem Então ponto positivo O motor É uma coisa boa Também Motor consagrado Da citycom Não tenho que reclamar Não vejo a galera Reclamando na internet Tem durabilidade É um motor robusto E de saída Ele é muito esperto Muito forte Você realmente Sente o vigor Do motor Em baixas cilindradas Ali saindo Do semáforo Na cidade E para rodar na estrada Também Se assemelha Aos concorrentes Tem fôlego Achei que é um ponto Positivo Ah Sem contar Que é um motor Silencioso Gostei bastante Os freios Ponto positivo Também Que frearam Muito bem Me surpreendeu E além disso Vem com mangueira De aeroquipe A gente não vê isso Em motos aí De baixa cilindrada Principalmente Nessa categoria Tá Então eu gostei Inclusive Outra coisa boa Que ela vem Com duas tomadas Geralmente As scooters As motos Vêm com apenas uma Então por exemplo USB Ou apenas Com adaptador Doze volts Eu gostei Aqui que traz As duas opções Para você utilizar A que for Mais conveniente Outro ponto positivo É que ela tem Um ótimo espaço Aqui debaixo Do assento Cabe em dois Capacetes fechados E aí mais As bugingangas Como eu mostrei Para vocês Dá um ponto positivo Ergonomia É uma coisa que Me surpreendeu Principalmente A questão Do apoio Das pernas Achei ela Muito bem Dimensionada Pelo menos Para mim Mas eu acredito Que pessoas altas De maneira geral Vão se dar Muito bem Com essa scooter Outra coisa boa É que você consegue Pegar estrada Com robustez Ela cumpre A proposta E não só Pegar estrada Sozinho Mas principalmente Acompanhada Então sim Ela é boa Para você Levar garoto E outro ponto positivo Mas não menos importante É que a bateria É de fácil acesso Ele fica aqui Na parte da frente Tá bom? No canto esquerdo É só você Desparafusar aqui Com uma chave Philips Para ter acesso A bateria Por que isso é legal? Diferente de uma moto Que tem marchas A scooter não tem Então é muito comum Às vezes Acabar a bateria E você dá Aquele famoso tranco E consegue fazer Com que a sua moto Pegue Já no caso Da scooter Se ela não vem Com pedal auxiliar Aí não vai ter jeito Você vai ter que Dar uma carga Na bateria Não precisa desmontar A scooter inteira Basta aqui Ter acesso A esse compartimento Ponto positivo E agora Eu vou falar Dos pontos negativos Da Cruisin 300 Começando aqui Pela bolha Que o ajuste É feito com ferramenta Eu sou uma pessoa Que gosto de ter Duas experiências Com bolha Eu sou um pouco alta Então por exemplo Na cidade eu gosto Da bolha baixa Na estrada Eu gosto da bolha alta E aqui Eu teria um problema Eu teria que deixar Uma altura meio que A de eterno Ajuste com ferramenta Enche um pouquinho O saco Não gosto Se tivesse um ajuste Não precisa ser eletrônico Como a força Por exemplo Mas só um ajuste manual Já quebraria o galho Então ponto negativo O painel é lindo Na minha opinião Eu gosto da proposta Analógica e digital No entanto Essa telinha aqui Em LCD Traz pouquíssimas informações Não trouxe Por exemplo Consumo Consumo médio E a trip parcial E a trip parcial É apenas uma Então você não consegue fazer Não ter computador De bordo De fato Já que a proposta dela É viajar É interessante Você ter por exemplo Trips parciais Tanto na estrada De cidade Você conseguir medir O consumo parcial Também É interessante E infelizmente Ficou faltando Essas informações E Sibeli Concordo com você Ela acha que o assento É duro Eu também acho Vou colocar isso Como um ponto negativo Um assento espaçoso Bem largo No entanto Você rodando na estrada E algumas horas Aí acaba trazendo Um pouco de desconforto Se fosse mais macio Com certeza Ia deixar a sua viagem Aí mais prazerosa Já que a proposta dela Também é pegar a estrada Eu acho que ficou faltando Aí um assento Mais macio Outro ponto negativo Na minha opinião É o barulho das setas Quando você Liga pisca alerta Seta para esquerda Para direita Ou até lampejador Faz aí o barulhinho Muito chato Na minha opinião Isso é uma característica De outras motos Que vem da Ásia Até da Sim E de outras marcas Que tem motos Comercializadas na Ásia Se eu não me engano A legislação Obriga Que venha aí Com esse recurso Aqui no Brasil Poderia desativar Na minha opinião O bom É que pelo menos Você não vai esquecer De desligar aí a seta Vai ficar enchendo Tanto o seu saco Que você vai desligar Mas Por exemplo Imagina que você Tem algum problema com a moto Colocou pisca alerta Você fica obrigado A ouvir o barulhinho Pós vendas Pode ser sim Um ponto negativo E aqui eu vou englobar Diversos assuntos Como por exemplo Concessionárias Para você fazer As manutenções Já que ao longo dos anos A Dafra reduziu O número de concessionárias Tem também A dificuldade de peças Relatados por alguns São os proprietários De motocicletas E também o valor Dessas peças Então aqui Xande Comentando aqui A sua pergunta E te respondendo Pode ser que o proprietário De uma Cruisin Tenha esse problema Por isso que eu vou colocar O pós-venda aí Como um ponto negativo Mas eu quero saber Você que é proprietário De uma motocicleta Dafra Escreve aqui nos comentários Se você Tá tendo problema aí Com o pós-venda Se isso já foi solucionado Eu já falei com a Dafra No passado Eles falaram Que estão trabalhando Constantemente Para melhorar A questão do pós-venda Então você Escreve nos comentários Para falar aí A sua opinião Sua vivência Para outros irmãos Motociclistas Preço é outro ponto negativo Está cara na minha opinião Já te respondendo E está cara Para o que ela oferece Já entrando aí Em outro ponto negativo É que ela está Desatualizada No Brasil Ela já chegou Desatualizada Lá fora Ela é comercializada Pela Sim Em diversos países E ela é conhecida Como Cruzin Alfa 300 E por exemplo Pesquisei o site Em Portugal E descobri Que ela já ganhou Atualizações Então ela vem Por exemplo Com controle de tração Painel 100% digital Ela não vem em Portugal Com sensor de presença Mas eu vi Pelo menos no site Global da Sim Que tem esse recurso De Smart Key Com certeza Se ela estivesse vindo Atualizada Ao preço Que está sendo comercializada Eu veria Como um custo-benefício Aí interessante Porém Já chegou aí Defasada Ô Dafra Poxa Não faz com a gente Não Então na minha opinião Se ela estivesse vindo Ao preço que está Porém atualizada Pelo menos Como a versão Portuguesa Com controle de tração Um painel aí 100% digital Que eu acredito Que traga mais informações Do que essa versão Será pelo menos Mais vantajoso Essa é a minha opinião Outro ponto negativo É que ela não vem Com Smart Key Sensor de presença Assim como As concorrentes Eu acho isso Mais interessante Do que pelo menos O controle De tração Não acho tão necessário O controle de tração Para essa scooter As concorrentes tem Por exemplo X-Max tem Não acho que faz falta E essa é ok Mais tecnologia Mas o Smart Key Com certeza faz falta E ela está disponível Em duas cores Com preço público Sugerido A partir de R$ 32.490 Lembrando gente Que esse é o preço Sugerido Sem posto Sem frete Base Brasília Me conta aí Qual que é o preço Da Cruzin Na sua cidade E também Já deixa o like Já compartilha Esse vídeo Com os seus amigos Vídeo mais completo Da Cruzin 300 Que você vai encontrar Nesse YouTube Lembrando que também Tem vídeo Da X-Max 250 Com os pontos positivos E negativos Tem vídeo também Da Citycom 300 HD E vídeo da irmã menor Aqui A Cruzin 150 Com os pontos positivos E negativos Tá bom? Links aqui Na descrição E também no card Já se inscreve No canal Para não perder Nenhum lançamento Das duas rodas Em nosso país Então é isso Até a próxima Bota um beijo Tchau 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 Tchau